Jair Von Rank direto de Sorocaba via Skype, a gente falou desse assunto essa semana e continua arrepiando até o pelo do bico da botina. Uma epidemia de dengue, pior que a de Covid em Tatuí, né Jair? Boa tarde. Exatamente, Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O número de casos de dengue é bem maior do que o número de casos de Covid-19 na cidade de Tatuí. Olha só, lá o número de casos de Covid chegou a 9.170, né, confirmados aí de coronavírus. O número de casos de dengue já passou de 13 mil, chegou a 13.375 só neste ano. Os casos de Covid, só pra relembrar aqui que eu citei, 9.170 trata-se desde o início da pandemia, o número desde o início da pandemia. Agora, esse número de casos de dengue é só de 2021, mais de 13 mil casos, realmente uma situação bastante preocupante na cidade de Tatuí, inclusive quando a gente faz a comparação com relação ao ano passado dos casos de dengue, né? A cidade de Tatuí registrou apenas 344 casos em todo ano de 2020. E agora, em praticamente três meses, pouco mais de três meses, mais de 13 mil casos. 806 desses casos foram confirmados em apenas um dia. Foi o que ocorreu na última quarta-feira, quarta-feira dessa semana, dia 7 de abril. A maioria desses casos trata-se aí de pessoas que contraíram a dengue dentro do município, o que significa que há realmente muitos focos aí do mosquito Aedes aegypti dentro da cidade de Tatuí. Bom, para combater a proliferação da doença, a Prefeitura já vem realizando ações com agentes, fazendo também todo aquele trabalho de nebulização, passando com o carro, né? Para jogar o produto nas residências. Então, a população é sempre convidada a abrir a casa, né? Para que o produto também possa entrar e agir lá dentro, já que o mosquito também entra nas residências. A população é convidada a fazer também o trabalho de limpeza e manutenção, né? Porque só esse trabalho aí da Prefeitura, sem a participação da população, não vai resolver o problema. Então, todo mundo aí em Tatuí precisa ficar atento, sim, porque os números são alarmantes. Então, se tem um vizinho aí que não está também cuidando muito da piscina, tem um terreno, né, abandonado do lado da sua casa, com entulho, pneus, garrafas, pode entrar em contato com a Prefeitura, que já disponibilizou vários canais para denúncias. Eu vou passar agora aqui para vocês, olha só, tem por telefone, tem pelo site. Então, olha, quem quiser fazer denúncia em Tatuí, por conta aí de focos, né, do mosquito da dengue, entra em contato, então, no 3259-8428. 3259-8428 ou no 3259-8463. Aí só muda o finalzinho, né, 8463. Quem preferir fazer a denúncia pela internet, pode entrar também lá no site da Prefeitura, na parte de ouvidoria, é tatuí.sp.gov.br barra ouvidoria, para fazer, então, a denúncia e colaborar aí, né, para evitar que aumente o número de casos de dengue na cidade, como eu disse, bastante alarmante. Além da Covid-19, todo mundo também precisa se unir para combater a dengue em Tatuí. Rodrigo.